Véio! E amadovado no seu jeito, moçada! O churrasco já está pronto, traga a faca e a farinha Chega e canta a rapaziada, que o churrasco é na cozinha Nesta vida da cidade, meu bem, para mim não tem valor, meu bem Me lembro da minha terra, meu bem, onde mora o meu amor Quando eu abro esta acordeona, corro os dedos no teclado Canto esta melodia, meu viver apaixonado Teus cabelos, cor da noite, meu bem Olhos verdes, cor do mar, meu bem Quando chegará o dia, meu bem Vem contigo me casar Se eu pudesse ser o sol Pra despear pela janela Não sentiria esta saudade, meu bem Eu não posso mais com ela Eu quiser a cena rola, meu bem A arbolinha do recão, meu bem Para construir seu ninho, meu bem Dentro do seu coração Olha só o que ela falou pra mim Não precisa ser o sol, meu bem Nem a arbolinha do recão, meu bem Para construir seu ninho, meu bem Dentro do meu coração Então vou falar com seus pais, meu bem Para o seu jorrasco, meu bem Para o seu jorrasco, gordo, meu bem Na festa do nosso casamento E ela falou assim, ó Pode falar com meu pai, meu bem Para o seu jorrasco, gordo, meu bem Para o seu jorrasco, gordo, meu bem Na festa do nosso casamento E assim foi o casamento até o clareado dia Que beleza Boa mais